Rapaziada, olha só que joias lindas, essa que estão passando aí na sua tela agora. Inclusive, olha só essa do canal Meio da Flá, sensacional, né? Você encontra na Fênix Joias. Cara, o mais interessante é que elas são feitas com moeda antiga, um material novo com a beleza do ouro e a qualidade da prata, que não descasca e nem perde a cor. Pode entrar em praia, piscina e com sua limpeza parecida com prata, limpa alumínio ou detergente com vinagre. Cara, a Fênix Joia fabrica a Nerd Formatura, a Nerd Versus, alianças, cordões e pulseiras, medalhas e pingentes, braceletes e muito mais. Então já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo e entra em contato com o Luciano, o link do WhatsApp do Luciano da Fênix Joia está aqui na descrição e também segue eles lá no Instagram, beleza? Fênix Joias. Bom, rapaziada, e aproveitando o ensejo lógico, eu quero convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flá, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho e me segue também lá no meu Instagram. Lembrando que o meu antigo Instagram, que tinha mais de 53 mil seguidores, foi hackeado, não consegui recuperar. Estou começando do zero e conto muito com a moral, com a força de vocês nesse meu novo Instagram, que é o arroba Almeida Flá 81. O link do novo Instagram está aqui embaixo na descrição, já me segue lá e dá essa moral, beleza? Bom, rapaz, aquela expulsão do Gabigol no jogo contra o Internacional, onde infelizmente perdemos e perdemos feio por 4x0, está dando muito o que falar, repercutiu muito na mídia, né? E o Zé Elias, lá do BB Debate, da ESPN Brasil, cara, cara, ele acabou com o Gabigol, detonou o Gabigol, falou um monte do Gabigol, né? É incrível o que ele falou do Gabigol por causa dessa expulsão. E mais incrível ainda é o Sormani, que defendeu o Gabigol, meus amigos. Exatamente, vocês não estão sonhando. O Sormani defendeu o Gabigol. Vamos conferir? Se liga só. O Brasil era uma piada. E olha só, na súmula, já que vocês estavam falando aí de arbitragem, a gente vai colocar para o fã de esporte saber o que o árbitro explicou aí a respeito da expulsão do Gabigol. Abre aspas, após receber a advertência com o cartão amarelo, bater palmas de forma irônica por diversas vezes em direção ao árbitro, o atleta, quando saía do campo de jogo, proferiu as seguintes palavras, isso é uma piada, por isso o futebol brasileiro é essa várzea. Está aí o que foi colocado na súmula em relação ao Gabriel. Aí eu pergunto para o Zé, o Zé, foi expulso de novo? Porque assim, como jogador, ele perde muito a cabeça. E é o que você começou a falar a respeito do pouco disso. O que está faltando para esse Gabriel? E ele fala, ele que mandou o futebol brasileiro, você jogou na Europa. E ele foi o cara que bateu na Europa e voltou. Já que a Vars, ele só consegue jogar na Vars, então ele não consegue jogar na Europa. Como é que fica essa história toda aí, Zé? Não, a história é que eu acho que ele está errado, né? Ele está errado o tempo todo. Eu acho que é a questão dos jogadores que são mimados, e aí cai naquela questão do jogador que é considerado craque no futebol brasileiro, pode fazer tudo, tem o direito de fazer tudo, ninguém reprime, ninguém corrige, ele está sempre certo. O Gabigol chegou nesse ponto. Já foi assim com as substituições, da forma como ele se comportava em relação ao Rogério, agora com essa expulsão também. Eu acho que cabe aí alguém do Flamengo chegar e conversar com ele. Gabigol, não dá para você bater palma. Ele já foi expulso quantas vezes assim? Ele já foi expulso assim? Sim, não, ele foi expulso duas vezes porque ele falou que o árbitro ia dar uma volta lá naquele cercadinho. Aí ele falou duas vezes, foi expulso duas vezes assim. Bateu palma. Na final da Libertadores ele fez um gesto obsceno, foi expulso de campo. As coisas vão se somando, é o que o Zé Elias está falando. O pessoal tem que começar... Uma coisa é o profissional dentro de campo, resolvendo os jogos, fazendo gols, se tornando um jogador importante. Outra coisa é o cara que se coloca acima de tudo e de todos. Porque quando ele é expulso dessa forma, ele prejudica o Flamengo. E aí o treinador tem que cobrar, porque ele está prejudicando o trabalho do treinador e o trabalho dos jogadores, dos companheiros dele de campo. Não pode ser expulso assim. Uma coisa é você dar uma entrada um pouco mais forte, às vezes perder um pouco a... Nesse sentido, o jogo está pegando fogo, quente, e aí você chega um pouquinho atrasado e tal. Mas você acha que ele é perseguido, Zé? Você acha que os caras perseguem ele? Não, não, não é perseguido. Ninguém é perseguido. O Gabigol não é perseguido. Eu acho que nesse caso aí falta maturidade para ele entender e entender que ele não é mais do que ninguém. Ele é apenas o Gabigol, o jogador do Flamengo, que é importante para o Flamengo, mas ele não é mais do que ninguém. Fala, Pedro. Luciano, eu só falo um negocinho aqui. Não, foi o Sormane que está morrendo. Foi o Sormane que está morrendo. É bom a gente lembrar o seguinte, esse foi o 22º jogo do Gabriel, ou seja, 22 partidas, com a camisa do Flamengo. Foi a primeira expulsão dele nessa temporada. Do jeito que nós estamos falando aqui, parece que essa foi a quinta expulsão dele. Não é verdade. Não é verdade. O problema não é isso. O problema é a forma como ele é expulso. Não é a questão de... Eu acho que não é só a expulsão. É a forma como ele foi expulso. Não é a expulsão. Pode ser a primeira. Isso eu concordo. É a primeira. Mas a primeira dessa forma... Zé, você passou por situações difíceis em campo também. Você não ganhava sempre. Você perdia. Quando você toma uma tunda dessa de 4x0, a cabeça fica um trevo. A cabeça fica um trevo. Eu concordo com o senhor, mas eu fui expulso porque eu tentei levantar o meu time dando uma entrada um pouco mais forte, chamando a atenção dos caras. Não, reclamando com o árbitro. Não tem fórmula. Zé, não tem fórmula. Essa é um pouco a atitude. Você fez isso. Ele fez aquilo. Ele tomou 4x0, 5 cartões amarelos de 20 jogos. Do jeito que nós estamos falando aqui, parece que ele é recorrente de cartões amarelos e vermelhos. Não é verdade. Não, mas olha a ficha corrida dele aí, senhor Mano. Olha a ficha corrida dele aí. Mas não é isso. Ele foi expulso pelo mesmo motivo contra o Grêmio. Senhor Mano, não é isso que nós estamos falando. Não é questão de ser a primeira. Não é questão de ser a primeira. É a forma como ele foi expulso. São seis episódios em dois anos. Mas eles são seis. Senhor Mano. São seis episódios repetitivos. Xingou o árbitro. Aplaudiu o árbitro. São seis episódios repetidos. É isso que a gente está tratando. Não é inédito. Não é inédito ele ser expulso dessa forma. O Santos foi expulso também. Da mesma forma, no Santos. Faz parte do pacote dele. Eu não ligaria de ter esse jogo. Mas eu acho que tem... Eu completaria. Eu acho que tem ninguém para falar que não pode fazer isso. Ou ele não pode botar uma consciência para ele. Que não pode fazer isso. Eu acho que não é uma situação exatamente que a gente estava tentando falar. Não é que a... O Sormani pontua bem. Ah, mas foi a primeira expulsão dele no ano. Tudo bem. Mas assim, eu acho que o pacote não dá para ser... Ele tem um pacote que ele entrega muito mais coisas positivas do que negativas. Ah. Mas ele ontem, por exemplo, deixou o time numa situação mais difícil do que já estava. Bom, o Zé Elias falou um monte do Gabigol. Chamou o Gabigol de mimado, né? É... Cara, falou muitas coisas que é assim. Vamos ser mais um pouco coerentes. O Gabigol faz suas besteiras? Faz. 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 Mas o que o cara é perseguido pela arbitragem brasileira é inacreditável. O que o Gabigol é perseguido pela essa arbitragem brasileira, cara, é incrível. É coisa de maluco. É coisa de maluco. E do jeito como o Zé Elias colocou aí, parece que o Gabigol é um monstro dentro de campo. Vive perturbando a arbitragem. Vive fazendo coisas ilegais dentro de campo. E o Sormoni lembrou bem. Pô, vocês estão falando do Gabigol. Parece que o cara foi já expulso umas 5, 10 vezes. Mas não. Nesse ano ele foi expulso uma vez só. Uma vez só. Que foi essa agora contra o Internacional. O Gabigol erra. É meio maluquinho dentro de campo. É. Mas... Pro Zé Elias falar tudo isso que ele falou, pra ele ser detonado assim. O único que defendeu ele foi o Sormoni. E o restante ali do programa, todos, acabaram com o Gabigol. Colocaram o Gabigol lá embaixo. Né? Enfim. É a... Cara. Cada um tem seu modo de pensar. Né? Eu não vejo que é pra tanto. Eu não vejo que é pra... Eu acho que eles estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Sobre o Gabigol. Né? Mas aí... Deixa a opinião de vocês aí embaixo, galera. O que vocês acham? Vocês concordam com o Zé Elias? Com o Pascoal? Vocês concordam com o Sormoni? O que vocês acham? Deixa embaixo a opinião de vocês. A minha opinião é que, cara, o Gabigol errou? Errou. Mas... Que esse árbitro do jogo contra o Internacional foi tendencioso? Isso ele foi. Demais, cara. Porque não precisava tomar o cartão amarelo. E outra coisa. Não precisava aplicar o cartão amarelo. E outra coisa. Muito menos aplicar o vermelho pra cima do Gabigol. É por isso que o futebol... Ou melhor, a arbitragem no futebol brasileiro é uma várzea. Quando o Gabigol fala aí que o futebol é uma várzea aqui no Brasil, é ele tá falando da arbitragem. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal OmeidaFlar. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já peço pra você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família OmeidaFlar. E lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima e... Saudações! Saudações! Saudações!